BetoCell, venda e assistência técnica multimarcas para toda a linha de celulares e smartphones. Atualizações, desbloqueios, peças originais de primeira linha e técnico pioneiro na loja para passar o orçamento na hora. BetoCell, mais qualidade e responsabilidade com o seu aparelho. BetoCell, Rua Saudades 318, no centro de Birigui, fones 3021-2626 ou 99694-2626. BetoCell, a última palavra em telefonia celular. BetoCell, venda e assistência técnica multimarcas para toda a linha de celulares e smartphones. Fones, atualizações, desbloqueios, peças originais de primeira linha e técnico pioneiro na loja para passar o orçamento na hora. BetoCell, mais qualidade e responsabilidade com o seu aparelho. BetoCell, Rua Saudades 318, no centro de Birigui, fones 3021-2626 ou 99694-2626. BetoCell, a última palavra em telefonia celular.